O que toda mãe tem em comum Pesquisas apontam que toda mãe desenvolve uma habilidade especial em contato com objeto específico O chinelo Minha mãe com chinelo na mão vira professora de português Ela dava chinelada separando sílabas Eu já falei que não é pra você fazer isso Era tanta surra que minha bunda ficava com uma tatuagem com o número do chinelo Meio de em Brasil, 36, 37 Só conhece a expressão ironia do destino quem já ganhou um chinelo de aniversário da mãe Sabendo que na semana seguinte ela ia te dar uma surra com teu próprio presente Só quem já levou chinelada e falou Não doeu, sabe o que é andar no vale da morte Isso eu chamo do que? Ingratidão Minha mãe não sabe a quantidade de chinelo que eu já desvirei pela casa inteira pra salvar a vida dela Chinelo de mãe vem com um GPS embutido Calcula a rota, destino, fuça do meu filho Meu irmão, do nada começa um tiroteio de Havaiana Certa vez eu perguntei Mãe, você fez curso? Ela falou assim, curso do que? Ela falou assim, curso de dar chinelada nos outros Levei uma chinelada Foi tão forte que eu pensei É, essa fez curso sim Fez curso e foi aluna nota 10 Uma notícia maravilhosa Tava fazendo um bochecho até que escutei um Cala a boca, Diego No desespero acabei engolindo, mas já saí correndo bêbado de enxaguante Certa vez anunciei a triste notícia que Simone, minha vizinha do bloco P403 Tinha se separado do seu marido Eduardo Fiquei mal porque as brigas desse casal eram entretenimento da minha quarentena Acabou que dividiram o apartamento Ela ficou com o lado de dentro, ele ficou com o lado de fora Mas a notícia maravilhosa é que Simone já arranjou um novo namorado E ele é mil vezes pior que Eduardo Agora as brigas da vizinha estão em outro patamar Só na primeira briga eu já soube tudo de Diego Sabia onde ele trabalhava, porque ela falou mal do trabalho dele Sabia quem eram os amigos, porque ela falou mal dos amigos dele Sabia qual era o carro, porque ela falou mal do carro dele Sabia até quem era a dona Silvana, mãe dele, porque ela destruiu a dona Silvana A briga começou depois do almoço, mas rendeu o assunto até 7 da noite Foram 7 horas de puro entretenimento sem intervalo comercial Porque meu irmão, a mulher não parou pra beber um copo d'água, brother Parecia prova de resistência do BBB 7 horas direto de pura treta Essa vizinha na barraqueira não, ela é atleta Eu não me meto na vida da vizinha É a vida da vizinha que se mete na minha Meu irmão, se a briga tá tão alta que o som chegou no meu quarto Tá no meu território, é minha propriedade também Briga boa da vontade de aplaudir, agradecer o momento Você dorme até mais leve depois de um bom barraco na tua vizinhança Quando Simone terminou o casamento, ela botava música alta Com tanta sofrência, com tanta música triste Que até eu fiquei com saudade do ex dela Um dos maiores perigos da minha vida Tava no bosque da barra com a minha amiga Verônica Resolvemos nadar num lago que tinha lá Ela mergulhou, eu fiquei mais na beira Chegou uma mulher calmíssima pra mim e falou assim Menino, cuidado que tem jacaré aí, tá bom? Cuidado, jacaré, toma cuidado Eu falei assim, tá bom, obrigado Só pegar a toalha ali que eu já tô... O quê? Jacaré? Meu irmão saí nadando desesperado Cada abraçada que eu dava era um louvor que eu cantava Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Ó Jesus Cristo Cheguei na beira e gritei assim Verônica, jacaré! E a Verônica falou Jacaré? I don't know jacaré Jacaré? Que isso? Verônica era intercambista Tava há três meses no Brasil Americana, não sabia o que era jacaré em português E eu no desespero esqueci como é que era jacaré em inglês Falei assim, Verônica, morder você sabe o que é, né? Morrer você também sabe Então junta as duas coisas Se morder, morreu Jacaré E por exemplo, você falou assim Verônica, jacaré Jacarillo Jacaré Se fosse hoje falava assim Lacoste, Verônica, Lacoste Dei um Google, gritei assim Verônica, olhe gator A Verônica fez isso aqui Ela saiu e nunca mais esqueceu o que é que é jacaré O que é que você faria nesse conflito? Um cara chamado Bin viajou sete horas Pra chegar numa praia pequenininha, deserta Pisou na areia, feliz É aí que fica pior Sempre corajoso, olhou pro lado Tinha um cara estranho olhando Como é que ia trocar de roupa na frente do cara? Praia pequena, não tinha pra onde ir Foi aí que ele teve uma ideia brilhante Mas ainda assim Fica pior Botou a sunga por cima E desabotou a daqui Desabotou a dali Puxa pra cima e puxa pra baixo E puxa pra um lado E puxa pro outro Improvisa a ginástica E pega daqui E pega dali E roda a roda pra um lado E roda a roda pro outro Tava quase conseguindo Momentos finais Faltava pouco Uou! Isso vai assar Quando finalmente conseguiu trocar de roupa Foi andando pro mar Todo assado Mas ainda assim Puta que Fica pior No que o sujeito levantou pra ir embora Não é que o cara era cego? Pim ficou assado à toa Fotos que acabou ficando cego também Só que do olho de baixo Inferno! Quase tive um troço na escada rolante Tava subindo a escada rolante Tinha uma garota na frente E uma senhora atrás A garota foi inclinando o corpo pro lado Parecia meio tonta Eu pelo bem do próximo Pelo cuidado com o outro Já pensei Será que ela caindo daqui me derruba? Vontade de falar assim Ô minha consagrada Se for morrer Dá uma morrida ali pro lado Que você morrer aqui em cima de mim Essa escada rolante aqui Você me prejudica, minha linda Em medo dela tombar morta ali de cima Derrubar eu e a véia de trás Igual um boliche Ó eu volto morto dos mortos Pra matar até o espírito dela Ela foi inclinando o corpo pro outro lado A escada foi subindo Já tava no meio Se ela cair desmaia ali naquela escada rolante Aquele negócio puxa cabelo Puxa cabeça Puxa tudo Vou ter que pagar uns 40 anos de terapia Pra esquecer essa puxação A psicóloga vai perguntar Qual horário você quer marcar? Aí eu vou falar assim Todos Tem daqui pra sempre Dá uma cena na escada rolante Que vai ser difícil digerir Depois disso é contrato vitalício Com o terapeuta A escada foi subindo Ela tava no final Quando eu cheguei perto da garota Ela tava Late coração cachorro Late coração Não tava de falar assim Olha só teu lugar Na escada rolante não Teu lugar é na ponte Vai latir na ponte Que ela partiu Editei tanto a foto Que nem minha mãe me reconheceu Cheguei pra minha mãe E falei assim Tá bonita a foto? Ela falou assim Nossa Lindo Quem é? Eu falei assim Sou eu mãe Ela falou assim Tá lindo Parece nem você Ela falou assim Obrigada Que eu dei uma mex... Ué? Por isso que tá lindo? Uma vez me inscreveram Tá mais forte Tá treinando? Ela falou assim Tô treinando as edições Das minhas fotos Só aquela pessoa Que mexe tanto Edita tanto Que não posta foto não Propaga fake news Aquela pessoa Que bota um reboco de filtro Pra dar um ar de saúde Mas acaba imprimindo Madame Tussaud Museu de cera Eu postar foto sem edição Tá na constituição Você tem o direito De não produzir provas Contra si mesmo É lei Um cara até comentou Nossa Você edita demais essas fotos Eu fazia edito mesmo Porque se fosse pra postar foto feia Eu postava a tua O desrespeito com fofoqueiro Esses dias eu escutei Que que é isso, Luísa? Lei da física Quanto mais alto Sai o som proveniente Da garganta da vizinha Mais rápida será a velocidade Que as pernas percorrerão Até a janela Que que é isso, Luísa? Os olhos trabalham A mente não descansa Pela voz é Margarete Blocoado 102 Mãe da Luísa Que pegava Caio E deu treta no apartamento Que alugou da Márcia Que também pegava o Caio Eu notei tudo aqui no Proxê Tudo registrado Trai o marido atrás Do muro no terreno De Cleiton Que também pegava Caio Ih, Caio Feito estrago nessa rua Tatuagem, Luísa! Veja, o que que tem? Deixa a menina fazer a tatuagem dela Na churréia, Luísa! Deixa a menina tatuar chur... Na churréia? Olha quem não ia ver a churréia Tatuada da Luísa Escutou falar dela Porque a mãe deu Num grito É mais ver, Luísa Chegando com tribal No meio das pernas Depois descobri Que churréia Esse espaço aqui do dedo Fazer sacanagem Igual o vizinho Que bota nome de gente em bicho Esses dias eu escutei Ô mãe A Bia tá cagando na cozinha Saí correndo Pulei móvel Pulei tudo Debrucei a janela Olhei a vizinha Passou uma Poodle Toda cagada Toda serelete Poodle Bia Sacanagem Vontade de mandar Margarete, Luísa Poodle Bia Tomara na churréia delas Tretando com a criança Tava na festinha de criança Chegou uma garotinha pra mim E falou assim Oi Eu falei Satanás Oi? E aí? Ela falou assim Eu quero jogar Minecraft Ela falou assim Como é que é, minha querida? Aí ela falou assim Eu quero jogar Minecraft, tio Eu falei Tá Mas e aí Minha querida? Aí ela falou assim Dá o celular Eu falei assim O meu? Ah, o tio tá sem celular hoje O tio não trouxe celular O tio deixou em casa o celular dele Que tá Ai, puta A mãe falou lá atrás Oi Ela tá te Eu falei assaltando Quase Se ela pede o celular Com aquela facinha de plástico Na mão Vira sal Toma uma armada Isso aí no restaurante japonês Ela me fura com rachi Aí eu falei Tô sem internet Ela falou assim Mas eu não jogo online Que gracinha Que ela não joga online Cadê a mãe da demônica linda aqui Falei O tio não vai poder Tô emprestando Tá bom, meu amor Tá bom, menina Tá bom, meu anjo Ela fez A mãe pulso firme Chegou Calma, Julinha Vou chamar o papai, hein Pra calmar a Julinha Tem que chamar o papai, não Tem que chamar o exorcista Dá vontade de Ó, caiu um cisco no olho da Julinha Caiu um cisco no olho da Julinha O tio tira pra... Vem cá, chega aqui que o tio tira pra você O tio tira o cisco no olho da Julinha Pronto, saiu Se eu fizesse isso na frente da minha mãe Levava a Martapa Que tombou de pagodeiro No final de semana A mãe falou Não faz isso, Julinha Que o tio pega raiva, hein Quase que eu falei O tio pega arma daqui a pouco Olha, essa aí, hein, mãe Aquela menina que matou os próprios pais Começou assim Virou até filme Aquela Suzane... Polishop, sei lá o nome, garoto Teve a coragem de matar os pais dormindo Hoje em dia o ser humano Não tem nem mais a consideração De acordar o próximo antes de matar A pessoa acorda morta no susto Fatos bizarros na infância Criança tava vendo tiquititas Minha mãe chegou com um presente mais esperado Não, tinha cachorro que você pediu Mas a mãe trouxe Tartaruga E eu falei Tartaruga E aí que fica pior Tinha uma Tati Na tiquitita batizela De Tati Desde o primeiro dia Que a Tati chegou As coisas desandaram Pai perdeu o emprego Loja faliu Problema de saúde Minha mãe cismou Que a Tati dava azar Mônica, amiga da minha mãe Disse Azar que nada Besteira Dá essa Tati aqui Que eu vou cuidar Essa tartaruga lá em casa Mônica levou a Tati embora E fica pior Três dias depois Mônica ligou Acabei de chegar do trabalho Minha casa pegou fogo Perdi tudo Só tô com a roupa do corpo Não sobrou nem Escova de dentro E fica pior A tartaruga era azarada mesmo Pelo menos agora Eu me livrei Dessa desgraça Dessa tartaruga Ué A tartaruga Sobreviveu Dizem que Tati Saiu da cinza Igual a Fênix Pronta pra desgraçar Outro dia Parecia um filhote De satanás Saindo do quinto dos infernos E Mônica falava Agora a única coisa Que eu tenho é essa Essa tartaruga Vou devolvê-la pra vocês Minha mãe falou Só aparecer aqui Com esse diabo Dessa tartaruga Quem bota fogo Na tua próxima casa Sou eu Alguém aí adotaria a Tati E qual é o fato bizarro Da vida de vocês Quase fui pro além e voltei Acabou o filme de terror Tava botando umas coisas Embaixo da cama Pro diabo não ter onde se esconder Escutei um Miau Pensei Jesus Ai graças a Deus Foi só meu gato Que me hoje Jesus Não tenho gato A noite depois de um filme de terror Tava com medo de procurar mais Encontrar o satanás engatinhando Só vou na cozinha beber uma água Se for um short de água benta Eu vou ficar indo atrás de barulho Quem tá aí? Ô querido Sou eu Satanás Tô aqui na cozinha Que é o Nescau Olha os personagens de filmes de terror São tão burros Que te obrigam a torcer pelo demônio Se for o capeta Hoje ele tá preguiçoso Saio lá do quinto dos infernos Pra fazer um miau Se eu saio do além E faço uma viagem longa dessa E já chego na casa da pessoa assim Agora você senta Que você vai me ouvir Faço uma pessoa de psicóloga Fico igual um coxo aqui Ó no ouvido dela Igual um espírito obsessor Zaralhando a vida dela Bato porta Estalo uma garrafa peca Boto uma torneira pra pingar Mas faço valer essa viagem Terminei a noite Igual um jacaré na cama cantando Jesus és meu amigo Jesus és meu irmão O que você faria nesse perigo? Indo pro encontro Cheguei no ponto de ônibus Da avenida Brasil Vazio Ô minha bênção Dá-me luz Dá-me glória Que esse ponto tá vazio Música tava alta Estreiei que não tinha Quem sempre tava lá Passageiros, vendedores Bandidos, mendigos Cachorros dos mendigos Sentei no ponto Fista livre Ô minha bênção Dá-me luz Dá-me glória Que essa pista tá livre Tava me sentindo Apensoado pra esse encontro Essa união tava pra um são Até que escutei um peck-peck Pensei ué Eu ouvi um peck-peck Tirei fone de ouvido Escutei um peck-peck Falei assim é realmente Eu tô escutando Pera Senhor Jesus Eu tava no meio de um tiroteio A bala tava comendo Fui andando agachado Pra trás do muro da Fiocruz No que eu cheguei Atrás do muro Tava os passageiros Vendedores Bandidos, mendigos Cachorros dos mendigos Todo mundo ali escondidos Até os cachorros Tava me olhando com uma cara Tipo assim Olha lá o trouxão Olha lá o trouxão Olha lá o trouxão Trouxão Cês estavam aqui Nem os seus desgraçados Nem pra fazer um pfio Na verdade eu tava indo pra aula Só que no mesmo horário da aula Tinha marcado o encontro Tive que priorizar Fui pro encontro Cheguei lá Recebi a mensagem Encontro desmarcado Inferno Todo mundo ama Mas eu odeio Minha amiga me ligou Sete da manhã no domingo E falou assim Cadê hoje? Eu vou comemorar meu aniversário Sete e meia da manhã Subindo a pedra da gávea Vamos? Aí eu falei assim A pá Ela falou assim A pá Eu falei assim A pá Porra Que eu vou sair da minha cama Pra subir pedra Se depender de mim Tu vai comemorar sozinha O ser humano inventa rampa Elevador, escada A mulher quer subir na pedra Tem gente que literalmente Não sai da idade da pedra Se fosse pra subir pedra Eu teria nascido cabrito E olha que eu sou uma pessoa Que ama tudo que vem na natureza Tudo que vem Ai mosquito desgraçado E eu te pergunto Subir pedra pra quê? Tu sobe três horas de pedra Pra chegar onde? Na pedra Depois que tu chega na pedra Tu faz o quê? Desce a pedra Não faz nada lá Nem pra se jogar Se a pessoa se joga Já chega no céu ostentando E jogar me joguei Mas foi da pedra da gávea A vista mais bonita do Rio de Janeiro Fica nesse fogo Pra subir pedra Daqui a pouco Tá subindo a rampa do SUS Vai escalar a escadinha da UPA Fazer check-in No posto de saúde Vai subindo, subindo, subindo Quando perceber Já tá subindo morta pro céu Meu maior perigo na escola Tava no momento mais perigoso E violento do colégio A festinha Tinham dois balões Cheis de doce no teto Pra professora estourar Era de quem pegar E eu bolei um plano infalível Uma criança veio igual uma alma sem luz Igual um espírito obsessor No meu ouvido e disse Falaram que já morreu um Nessa brincadeira aí Eu disse Tia, já morreu um Que tia Ela disse Claro que não Às vezes machuca Vai pro hospital Mas morrer, morrer Ninguém morreu não Vou estourar aqui, ó No que o doce caiu Foi a porradaria que comeu Cuspe na cara Tapa na boca Pesco, tapa A professora falou Crianças Não sou de falar palavrão Mas Pombas? Até hoje não entendi essa pomba Se eu pudesse voltar no tempo Eu diria Minha consagrada pomba Palavrão Só se for a tua pomba Debaixo Executei meu plano Fui sozinho Pra debaixo do balão Que não tinha sido estourado ainda Só que o sataná da professora Tava de costas Eu falei É, tia Oi, ó Vem cutuca aquela demônio ali pra mim Ela virou pra mim sorrindo Veio caminhando Atrás a criança puxava Uma o cabelo da outra Pelo choquito Ela veio desfilando O outro apertava o pescoço Do colega pela paçoca Ela chegou perto Com um brilho no olhar E eu pensando Anda, sua zaralhuda Antes que saia tiro pelo fine Ela estourou E pac Esse era talco E no que pac Foi pac No meu olho Só talco Pra usar na cara de bunda Que eu fiquei Ainda chamei essa desgraçada E ela ainda veio sorrindo Se eu pudesse voltar no tempo Eu pegava aquele talco Mirava na fuça dela E no que pac Pac Passei um sufoco Na frente do colégio inteiro A freira falou Você vai fazer Jesus Na peça da escola Como é que recusa Pedido de freira Não quis fazer desfeita Nem com a freira Nem com Jesus Aceitei Ela disse Mas relaxa que vai ter pouquinha gente Cheguei pra apresentação Tava o colégio inteiro Alunos, professores Funcionários Todo mundo Pensei pouquinha gente Se mentira for pecado Essa freira tá fuda E fica pior Ela me deu um pedacinho de pano Falou assim Aqui tá a roupa da crucificação Parecia uma tanguinha Quase que eu fosse Querida Errou de filme Não é Tarzan não É Jesus Eu disse Freira Tem uma bermudinha Minha benção Ela respondeu Já viu Jesus de bermudinha E fica pior Tive que entrar rezando com a cruz E levando chibatada De um soldado Que era o Afonso Afonso Queria fazer o papel de Jesus Não rolou E descontou a frustração Nas minhas costas Ai nossa Santificado seja o vosso nome Jesus Perdoamos a quem nos tem ofendido Afonso Desgraçado E fica pior Ódio foi subindo Quis vingança O papel era Jesus Não podia virar Dar um soco no soldado Queria mudar a história da humanidade O padre ia narrar Versículo 3 Jesus dá um porradão No romano O que eu fiz Tentei discretamente Dar uma porrada Na cabeça do Afonso Com a ponta da cruz Fui andando assim Como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixes cair Em tentação Mas livremos do mal Amém Na emoção Aquela tanguinha embaixo Foi entrando Ficando cavada Depois tirei o manto Parecia que eu tava De biquíni Acabou a apresentação A freira emocionada Falou Faz um pedido Jesus realiza Cheguei em casa Focado Vou pedir a cabeça Do Afonso O que você faria Se passasse por essa confusão Me botaram pra ler uma lista Na missa do colégio Que os alunos ajudavam Falaram é só ler essa lista Missa lotada Grupo Jovem Música Subi no altar Pensando é minha Hora de brilhar É o meu momento Peguei o microfone E li Ademar da Silva Neto Luciana da Costa Conceição Tá aí a Luciana? Achei a galera Meio desanimada Quase que eu puxei um Cadê a galera da Luciana? Carlos Figueira Nascimento Aí é Carlos Saí de lá pensando Se for sorteio Ninguém ganhou não Porque tava um desânimo Perguntei pra minha amiguinha Aí li bem? Ela falou Cara Era nota de falecimento Assim é menina Sabia não Mas eu li bem Porque eu achei Que eu tava tão nervoso Como é que é? Era nota de falecimento A lista era pra anunciar O nome de quem tinha morrido E eu animadão Luciana Tá aí a Luciana? Brother Não ia baixar um espírito No meu quarto não Ia baixar a lista inteira Ia chegar Carlos Ademar Luciana Falando assim Que sorrisinho foi aquele A noite a porta até bateu Foi assim A você Luciana Hoje mais maduro Evoluído Qualquer coisa que acontece De madrugada eu penso Luciana? O que todo irmão tem em comum Criança meu dente da frente De leite tava mole Ostentava pra família Tava virando homem Foi aí que o pior aconteceu Meu irmão chegou e falou assim A fada do dente Só leva o dente Se tiver embrulhado Pra presente Fecha o olho Que eu embrulho pra você Quem passou quarentena Com o irmão Com o irmão Entende porque que na bíblia Caí matou o irmão Abel Se nem o cara na bíblia Aguenta o irmão Imagina a gente Lá fora tava pandemia Dentro do quarto com o irmão Com a irmã tava o pandemônio Irmão é aquele que guarda Teus segredos Quem quebrou foi ele Que levanta tua autoestima Mamãe disse que te achou No lixo Ele falou Pode abrir o olho Quando abri literalmente Minha vida tava Por um fio Quando vi já foi Quando senti já tava sentido Executei o golpe Que é a especialidade Do irmão caçula Que é o que? Pegar o cabelo Do irmão mais velho E puxar pra baixo A mãe chegou e como sempre Justa Sem fazer diferença Deu porrada nos dois Botei o dente Embaixo do travesseiro Reza a lenda Que a fada do dente pega Deixa uma moedinha Mas do jeito Que eu tava azarado Era bem capaz dela Me acordar Pra pedir troco O inimigo da calma Fui fazer meditação Queria ficar tão calmo Que se eu tomasse um calmante Eu andava de ré Botei um som de cachoeira No YouTube Vem logo Paz interior Que eu tô cheio de coisa pra fazer Queima de estoque no mercado Pressão Coxa com sobrecoxa Quilo 9,99 Papeitou a 100 quilo 49,99 Respira, inspira Tô pensando em nada Menino, carne tá cara Tô pensando em nada 40 reais o quilo Inspira, inspira Tô pensando em nada A era vegetariana vem Fiquei tão estressado Que se eu fizesse caminhada Pra acalmar Eu pararia na fronteira Da Argentina Queima de estoque no mercado Pressão Óbvio tipo ar branco Cartela 30, unidade E pra manter sua paciência em dia Você precisa conhecer o PuriTuber PuriTuber é um bloqueador De anúncios do YouTube Que permite aos usuários Android Assistir a vídeos do YouTube Sem qualquer anúncio Pode usar a janela flutuante E assistir vídeo Em fundo Corre pra baixar no Google Play Am... Persecção no assalto Tava 10 da noite No ponto de um ônibus Vi um cara apontando pra mim Chamando o outro 10 da noite O cara te aponta Chama outro E tu vai esperar receber o quê? Um abraço coletivo? E aí que fica pior Meu primeiro movimento Foi o movimento do sinal Da cruz Fazer assim, Jesus Opa Tudo bem, querido? É, tá, deu aqui Eu vou precisar de uma ajuda aqui agora Mas tem que ser rapidinho, hein? É bênção relâmpago Meu ônibus tava passando Fiz sinal E fica pior No que eu fui entrando Pela porta da frente Agora o foco do assalto mudou Era o ônibus Já estavam forçando Pra entrar pela porta de trás Fechada Foi assim, Jesus Ô, querido Desculpa, eu queria apressar o senhor não Mas dá tempo ainda, hein? Fiquei segurando a porta da frente Queria ver se eles iam entrar Pra eu sair Se eles iam sair Pra eu entrar Imagina, fugir do assalto Pegando o mesmo ônibus Com o assaltante Ladrão ia chegar Carma veio, hein? Você de novo Ele faz o destino dele Passa o celular E fica pior E não é que um bandido Conseguiu entrar E o outro ficou do lado de fora Se entrar o bicho pega Se sair o bicho come Não fiz isso Mas eu tava quase Querido Ô, assaltante Vem cá, querido Leva, leva Pode levar Ó, pega Vamos utilizar esse processo aqui, né? Pega, leva, pode levar Imagina Moço, eu entrego pra qual dos dois? Olha, conta o bandido ali pra mim Oi, bandido? É, esqueceu o fone aqui, ó Jesus intercedeu O cara de dentro saiu O motorista Zup, te acelerou Escapamos e eu fui cantando Jesus és meu amigo Jesus és meu irmão A fofoca do Lucas Tava na fila do caixa no mercado O cara da frente nervoso Olhava no celular Ih, eu na fila Tela de celular na minha frente Vira tela de cinema Acompanha a vida da pessoa mais que filme Ele escrevia em letra maiúscula Então é isso, Lucas Interrogação, interrogação, interrogação É isso Interrogação, interrogação, interrogação Não prestei tanta atenção assim Mas vi que ele ligou mais sete vezes Chamou no zap, insta, face Mandou sms Mais uns quinze Interrogação, interrogação, interrogação Ele tava tão nervoso Que eu tava vendo a hora dele cair duro Tem um treco Eu levava até a ambulância? Levava Mas eu levava lendo aquela mensagem Uma mão ia na maca A outra na conversa com o Lucas Ele passava as compras e olhava o celular Vi que o Lucas ficou online Passava as compras e olhava o celular Lucas tava digitando Passava as compras e olhava o celular Olha, minha cabeça acompanhava De um lado pro outro De um lado pro outro De um lado pro outro Parecia que eu tava vendo um jogo de ping-pong Fiquei tanto tempo olhando de lado Que até hoje eu tô um pouco vesgo Infelizmente, fofoqueiro de rua Tem que saber lidar com desapego O cara pagou Saiu E a moça do caixa sempre gentil Delicada falou assim pra mim Caixa livre Tava dividido entre a fofoca E a compra do mês Tive que escolher a fofoca É, compra Porque do jeito que a atendente foi simpática O próximo passo era Eu disse caixa livre Se conhece algum Lucas Marca ele aí Vai que seja ele Dizem que o que move o mundo Não são as respostas São as perguntas A cabeça então tá todo vapor Porque é só lembrar do Lucas Que ela fica É ou não é Lucas Interrogação, interrogação, interrogação Fui confundido com o Tava saindo de uma peça de teatro Que eu fazia E uma mulher falou assim Oi, tira a foto aqui com a minha filha Falei assim Comigo? Ela falou assim É, você Eu falei assim Comigo Ela falou assim É, você Eu falei Comigo Ela falou assim É, você Fui me sentindo um astro Primeira vez que alguém pediu uma foto No que eu posicionei a garota Não é ele não Mãe Já falei Eu sei que não é ele A mãe falou É ele sim Catelyn Dá-lhe um sorriso E vai lá tirar foto com ele Não é ele mãe É sim Catelyn Dá-lhe um sorriso E vai lá tirar foto com ele Não é ele não mãe Achou-lhe um satanás na Catelyn Não sabia mais o que fazer Com a mãe Nem com a endiabrada da Catelyn A mãe sempre calma Controlada fez Cadê o sorrisão da Catelyn? E a Catelyn? Jesus A mãe falou É o Philk sim Não é a Philk? Olha pra escapar daquela porrada Eu era capaz de jurar que eu sou Inspirei fundo Falei assim É senhora? Não é não E ela disse É sim Não sei muita coisa nessa vida não Mas quem eu sou Eu tô sabendo legal Ela disse Vambora Catelyn Não quer tirar foto não Muita estrelinha aí Muita estrelinha Ah se famou tudo antipático Sou muito mais o pai ó Decepção em Philk Guia do bom fofoqueiro Primeiro todo fofoqueiro É sensitivo Tava batendo um bolo Senti uma vibe pesada na rua Cachorro latindo Isso é um sinal Todo bom barraco de rua Tem um cachorro no meio Você acha que os cachorros Querem o que? Eles falam assim Arrebenta a cara dela Kelly Joga a cadeira Cris Arranca o aplique Raquel Segundo Tem fofoqueiro ativo E tem fofoqueiro passivo O fofoqueiro ativo Corre pra janela Se movimenta Vai pra luta Pra escutar sua fofoca Já a fofoqueira passiva Finge que não é com ela Fica no seu lugar Mas também pra escutar Não dá um pio Não fala uma palavra Fica muda Estática Vira estátua A passiva é aquela Que não vai até a fofoca Mas permite que a fofoca Venha até ela Se a fofoca entrou Adentrou a sua residência É a sua propriedade também Tá na lei Terceiro ramo da fofoca Também tem suas especialidades Aqui na rua tem Sueli Que é a fofoqueira Com especialização em morte Essa tem o prazer De ser a primeira A anunciar quando morre alguém Mais conhecida como Maria da morte ou coveira Não tem a pomba da paz Que traz a benção Sueli é o urubu da desgraça Capaz de Sueli Quando morrer Aparecer como espírito Só pra ter o prazer De anunciar a morte dela E se me aparecer aqui De espírito Eu faço ela morrer de novo Nosso lema é O que os olhos não veem A gente descobre Toda sala tem aquele aluno Que Professor posso ir ao banheiro Quinze minutos depois Volta o aluno do banheiro O lanche da cantina É mini pizza Pet de geografia faltou Julia terminou com Carlos Deu 802 E ainda tirei essa foto No espelho do banheiro Vê se tá boa pra postar Estudos apontam Que apenas três palavras Fazem o aluno Se concentrar na aula Se concentrar na matemática Cai na prova O bom é que Como dicas de estudo Hoje existe o Gaut Match Um app grátis Que resolve todos Os seus problemas de matemática E todas as questões Tem explicações passo a passo Capture e aprenda Gaut Match Torna a matemática Tão fácil Tão fácil Tão fácil